Olá, eu sou Poliana Miranda, vou mostrar para vocês uma mercearia que eu montei aqui na Zona Rural. Essa pista, essa rua que vocês estão vendo atrás, é a Geo 319, é uma estrada de chão. Então, aqui é a 10 quilômetros da cidade de Varjão, e eu montei essa mercearia tem umas duas ou três semanas, mais ou menos. Aí eu já falei com o pessoal da Patrulha Rural, eles vieram, já cadastraram a minha propriedade, colocou essa placa, que ajuda a gente na segurança. Aqui é uma banca, onde eu mantenho as coisas que eu preciso vender mais rápido, então eu coloco já aqui de fora, que as pessoas já vão chegando, já vendo, que no caso a melancia e os ovos precisam ser vendidos rápido. Aqui na entrada tem já um dispensador de álcool em gel, que a prefeitura de Varjão forneceu. Varjão fica a 10 quilômetros daqui, a primeira cidade mais próxima é Varjão, fica a 10 quilômetros. Então, tem esse álcool em gel, que tem um pedalzinho ali, você aperta, já sai o álcool aqui na sua mão. Então, o cliente já chega aqui e já se higieniza com o álcool em gel, né? Aqui na entrada tem o caixa, com os docinhos, as coisas de destaque para a criançada, e procurei colocar, como o Roberto disse, um hortifruti, né? Tem o frutas, tem o banana, tem o maçã, tinha a laranja, mas já acabou. Tem o tomate, batatas, cebolas, aqui é o cantinho do cafezinho, um real cafezinho. Tem o alho, ovos, é mais aqui dentro. Aqui, essa prateleira é de produtos de limpeza, essa de higiene pessoal. Uma coisa que o Roberto ensinou que eu gosto de estar sempre colocando é esse destaquezinho de amarelo escrito de vermelho, que é para a gente estar destacando o preço, né? Aqui, melancia, mais um estoquezinho, eu comprei um estoque de melancia, já estou quase acabando com ele. Essa aqui é a parte de mercearia, que é feijão, arroz, óleo, coloquei tudo nessa prateleirinha aqui. Aqui, eu quis fazer tipo uma prateleira de lanche, eu falo prateleira, né? Tipo prateleirinha de lanche, tem pipoca, tem suco, bolachas, vários tipos de bolachas, toddy, toddy não, chocolatado, né? Essa prateleira é para molhos, temperos e macarrão, massas. Aqui, essa geladeira é onde eu coloco minhas bebidas, aqui eu coloco lá em cima, quando eu vejo que está precisando, está muito gelado, está bom, já eu troco, passo de cima para baixo, por enquanto, que eu ainda não tenho freezer. Logo vamos ter. Então, é isso. A Lauriana ensina bastante a gente, a questão do fiado, incentivar a gente a começar com pouco, estar sempre repondo as mercadorias conforme a necessidade. Essa parte dos docinhos aqui, eu achei que não fosse importante, mas eu percebi o sonho de valsa mesmo, é um bombom que tem saído bastante aqui. Essa gominha, essa gominha tem saído bastante, o pirulito de iogurte. Então, assim, eu não tinha me tocado que esses doces seriam tão importantes, e eu percebi que é uma área que eu tenho que investir mais. Paçoca, balinha, essas coisas, é uma área que eu tenho que investir mais. Então, assim, muito obrigada, Roberto, muito obrigada, Lauriane. Vocês têm incentivado bastante. Antes de eu começar aqui, eu fiquei assistindo os vídeos de vocês umas duas semanas, investigando, analisando, aprendendo como colocar as mercadorias nas prateleiras, como organizar, como colocar preço. Coloquei umas placas para divulgação, coloquei três placas próximas daqui. Coloquei uma placa a sete quilômetros daqui, como aqui é a estrada de chão, então eu coloquei uma placa a sete quilômetros, coloquei uma placa para baixo a três quilômetros, e coloquei uma placa numa outra encruzilhada a dois quilômetros e meio, mais ou menos, para chamar atenção. Então, muitas pessoas já chegam e falam assim, ah, eu vi a sua plaquinha, eu vim até aqui conhecer. Então, assim, a divulgação é muito importante. E vai chegar um painel, que eu já encomendei para a gráfica, para a gente colocar aqui em cima. Depois eu mando outro vídeo para vocês, mostrando as melhorias. Obrigada pelos incentivos, pelas dicas, e se Deus quiser, vai dar certo. Já está dando certo, né? E vamos juntos, a gente não pode parar, a vida continua. Obrigada, tchau. Tchau. Tchau.